O mundo inteiro vive na incerteza do amanhã Não consegue encontrar a paz Vive em grande solidão Quem irá levar, quem irá falar Da esperança e do perdão Cada um de nós deve ser a luz E a ponte pra Jesus Por isso a ponte pra Jesus Pra o mundo iluminar A ponte pra Jesus Pra crescer e conquistar Em nome de Jesus Vamos levar o amor E mostrar ao mundo Jesus é o melhor A igreja inteira vive Da esperança do amanhã Procurando cada dia mais Melhorar o seu viver Temos de pregar Temos de falar Da esperança e do perdão Cada um de nós deve ser a luz E a ponte pra Jesus Por isso a ponte pra Jesus Pra o mundo iluminar A ponte pra Jesus Pra crescer e conquistar Em nome de Jesus Em nome de Jesus Vamos levar o amor E mostrar ao amor E mostrar ao mundo Jesus é o melhor Por isso a ponte pra Jesus Por isso a ponte pra Jesus Pra crescer e conquistar Em nome de Jesus Em nome de Jesus Vamos levar o amor E mostrar ao amor E mostrar ao amor Jesus é o melhor E mostrar ao mundo E mostrar ao mundo Jesus é o melhor Jesus é o melhor Em coração Em coração Me encontro ao Pai A te render louvores A te entregar Meu falho coração E a te pedir favores Em coração Em coração Me encontro ao Pai Pedindo segurança Pedindo segurança Rogando que esteja junto a mim Me dando confiança Em coração Em coração Em coração Preciso a Deus Viver a todo instante Para vencer Para vencer o mundo Só teu amor Só teu amor Me traz consagração Só tua paz Me acalma Só tua luz Reflete salvação Reflete salvação Só teu poder Para vencer Amém 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 Quero te falar como é bom te ver aqui Quero te mostrar como é bom a Jesus seguir Quero te contar sobre a paz que eu conseguir Aleluia, aleluia, como é bom te ver aqui Quero te falar como é bom te ver aqui Quero te mostrar como é bom a Jesus seguir Quero te contar sobre a paz que eu conseguir Aleluia, aleluia, como é bom te ver aqui Vamos dar as mãos e servir o Salvador Vamos dar as mãos e adorar em seu fulgor Vamos dar as mãos e salvar o pecador Aleluia, aleluia, vamos dar as mãos Aleluia, aleluia, e crescer em união Aleluia, 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 aleluia Nós hoje vivemos no mundo de guerra e favor Em volta só existem tristeza, angústia e dor Mas sempre o relógio da história aponta para um tempo melhor Um tempo de alegria imperfeita ao guiar Virá um novo tempo de amor e de luz Do céu, o lar, dos sol, dos bebidos por Jesus Virá um novo tempo, novo tempo só de paz Virá um novo tempo quando Cristo voltar A nossa tarefa é contar que Jesus logo vem E vai colocar neste mundo um ponto final O mundo perfeito será como a vinda de Cristo Jesus O mundo sem a dor nem a tristeza Virá um novo tempo de amor e de luz No céu, o lar, dos sol, dos bebidos por Jesus Virá um novo tempo, novo tempo só de paz Virá um novo tempo quando Cristo voltar Virá um novo tempo, novo tempo, novo tempo, description, do céu Vão volta Vão volta Dei gói ao santo de Israel Pois é eterno e fiel Refúgio dele encontrarás E das prisões te livrarás No céu esteve em esplendor Mas escolheu viver na dor Extrema angústia enfrentou Para salvar um pecado Cordeiro de Deus, Senhor Jesus Nos dá perfeita paz e luz De nossa angústia nos livrou E nos conforta em seu amor O seu olhar é força e luz O seu falar poder traduz Bendito seja o Senhor Meu Rei amado, Salvador Cordeiro de Deus, Senhor Jesus Nos dá perfeita paz e luz Da perdição nos libertou E a vida eterna nos guiou E a vida eterna nos guiou Adepta as todas as paz e luz A vida eterna nos guiou E a vida eterna nos guiou Andes, Senhor Jesus E a vida eterna nos guiou E a vida eterna nos guiou Amém. Prazer maior não há, que ao mundo proclamar, a nova que Jesus está bem perto de voltar, em breve o mundo vai, vai o mestre receber, qual rei salvador, em grande glória e poder. Eu quero ser aqui, com Deus a Tua voz, eu quero anunciar que Cristo vai voltar, eu quero transmitir ao mundo o Teu amor, e anunciar de Cristo a breve volta em Cristo e dor. Amém. 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 Senhor, mais firme da causa, conselho e fervor, mais redor na vida, mais triste ao peitar. Um filho sumiço, mais bom em amar, mais puro me faz, mais santo em Jesus, mais de sua graça, mais levo da cruz. Mais vida esperança, mais fé e poder, pra sempre servir-te e te obedecer. Amém. 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 Porém, amor e fé nos manter Dá-nos Tua perfeita paz E Tua forte mão Vem estar conosco Pai, confiamos em Teu poder Para nos proteger Até quando enfim nos vimos Até quando enfim nos vimos Grande Senhor, Tu és fiel Vem nos dar bênçãos e proteção Nada irá nos abater Pois Tu és como eterno Tu és Dá-nos Tua perfeita paz E Tua forte mão Vem estar conosco Pai, confiamos em Teu poder Para nos proteger Até quando enfim nos vimos Tua mão nos guardará Atenção nos virão Quando enfim nos orarmos E juntos então Alcançarmos poder Só Tua testa nos dá Firmeza Pois Tu és o Deus de Israel Dá-nos Tua perfeita paz Que Tua forte mão Que Tua forte mão Vem estar conosco Pai, confiamos em Teu poder Para nos proteger Até quando enfim nos vimos Até quando Deus voltar Até quando Deus voltar Tuaowe Leben Vem teu de Israel Tía bendita Tia bendita Tía bendita Tía bendita Tia bendita Tía bendita Tía bendita T suffiamos T68 눈 bills TSH Do T Lah Quando olho ao redor Percebo que não há paz Precisamos de amor Que só o Senhor nos traz Não há mais tempo pra sermos omissos Jesus precisa de nós Ah, e de, e de Precisamos olhar e ao mundo levar Amor Vamos dar o perdão ao mundo de mal e dor Não há mais tempo a perder Precisamos crescer Pois Cristo nos diz Ah, e de, e de Quando tudo acabar Veremos a luz sem par Viveremos com Deus No eterno lugar de paz Nosso Senhor voltará E então nos dirá Bem-vindos ao mar Vem-vindos ao mar Vem-vindos ao mar Vem-vindos ao mar Vim dia, vim dia 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 Vim dia Vim dia, vim dia 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 Vim dia